Ora bem-vindos a mais um episódio de Bloodstained Ritual of the Night. Ora vamos acabar com esta parte. Agora vamos acabar com esta parte. Tchau, tchau. 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 Vamos lá para esta parte do jogo. Acho que é o último... Tchau. 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 ver aqui ono que tal, save oi 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 Será é um save aqui? Não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei se isso é algo que... Com meio do catálico, o sangue seria desciado. Sim. Mas, Alf... É... Ah, eu nem nem... nem caiu. O que eu acho... Ei, eu sei antes que eu movingi? Eu não sei se você... Duaira! Eu não sei se você, escrever, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tenho Ora, eu continuo para o próximo episódio, deixa o vosso like Subscrevam, caso não tenham feito ainda, ficava bastante agradecido, muito obrigado e até o próximo episódio